Então, a Porta Média, já atuando na cidade de Açaba, a região, há mais de 10 anos com trabalho de medicina e segurança de trabalho, hoje traz para a região um novo conceito na área de saúde, ou seja, a Açaba é sobre popular. São consultas com especialistas, como, por exemplo, gastroenterologia, otopedia, nutricionista, fonoaudiologia, ginecologia, a preços populares, a preços diferenciados de uma consulta particular. Hoje, uma consulta particular custa na faixa de 300, 350, 450, dependendo da especialidade, aqui você pode ser consultado a 150 reais, dependendo da especialidade. A pessoa que precisa de uma consulta, como é que ela faz? Então, ela pode ligar no telefone 3521 2035, temos também o WhatsApp que é o 98808-3369, temos o site joacabassolipopular.com.br. Sempre por agendamento? Sempre por agendamento, exatamente. Existe algum tipo de mensalidade? Como é que vai funcionar esse trabalho do Açaba Saúde Popular? Então, o Açaba Saúde Popular não precisa pagar mensalidade, não é um convênio, a pessoa paga, o paciente paga pela consulta que ela vem realizar e pelo exame que vai ser realizado. Não tem que pagar mensalidade de forma alguma. A Portal Média, como está há 10 anos, atuando em Joaçaba, já conta com uma grande lista de clientes. Eles vão ter algum tipo de benefício agora com o Joaçaba Saúde Popular? Para os clientes da Portal Média, para as empresas clientes da Portal Média, o funcionário que é cliente dessa empresa, que já é atendido na área de segurança e medicina do trabalho pela Portal Média, ele terá o desconto de R$ 5,00 na consulta. Ou seja, ao invés de uma consulta custa R$ 150,00, ele terá o desconto, vai ficar R$ 145,00 na consulta. Além de consultas, também temos uma série de exames que é oferecido pela Joaçaba Saúde Popular. Exatamente. Os exames que são oferecidos pela Joaçaba Saúde Popular, que nós temos convenhados, junto com a Portal Média, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, e exames também de laboratórios, no caso, podem ser feitos diretamente com os credenciados pela Joaçaba Saúde Popular. Também exames de AIX, odossonografia e ultrassom também podem ser feitos através da Joaçaba Saúde Popular nos convenhados.